Foi homologada hoje a demarcação de três novas terras indígenas localizadas no norte do país. A área total equivale a mais de 230 mil campos de futebol. A regularização vai beneficiar cerca de 600 indígenas de quatro diferentes povos. Como pela Constituição Federal os povos indígenas já tem o direito e o uso sobre as terras que tradicionalmente ocupam, a demarcação vem formalizar essa posse e delimitar a área. A homologação dá mais segurança para essas etnias, já que não há mais discussão sobre a posse da terra. O processo garante acesso a políticas de assentamento e retirada de invasores. Significa, portanto, estabilidade e segurança para que essas comunidades possam viver em paz e construir a sua estratégia de desenvolvimento, a preservação cultural, a preservação das suas atividades econômicas, das suas atividades produtivas. A terra indígena Arara da Volta Grande do Xingu está localizada no Pará. É habitada por povos Arara e Juruna e tem área que equivale a mais de 25 mil campos de futebol. Nela serão beneficiados cerca de 300 indígenas. A terra Amapari fica no Amazonas e é habitada por índios Caixana. É a maior das três novas reservas, com área de mais de 157 mil campos de futebol. No local, 100 indígenas serão beneficiados. A terra indígena Setemã também está no Amazonas e atende a reivindicação de índios Mura. Possui área de quase 50 mil campos de futebol e atenderá 200 indígenas. O estudante de engenharia florestal Kamudan, de Roraima, conta que a demarcação das terras do seu povo foi uma luta que levou 35 anos. Ele explica um pouco do que significa esse processo para os povos indígenas. A homologação para nós é um compromisso que o Estado reconhece que ali vivem os povos tradicionais, os povos originários. Os povos originários, que chamam de índios, colaboraram muito com esse processo do Brasil, da colonização. Um povo que lutou pelas fronteiras, que deu a vida pela manutenção, que mantém, que dá sua vida ainda pela manutenção da natureza. O professor universitário Álvaro é da etnia tucano, no Amazonas. Ele conta que na região, já demarcada, vivem 23 povos indígenas. Para ele, a demarcação é mais uma garantia para que os povos possam manter vivas as suas tradições. A terra é dos índios, pertence a uma coletividade. Talvez poderão manter suas tradições, línguas, fazer festas e preservar a cultura brasileira. Segundo o ministro Miguel Rosseto, na quarta-feira, o Ministério do Meio Ambiente deve destinar mais de 60 milhões de reais para financiar ações de monitoramento e fiscalização ambiental em terras indígenas. Incentivo também a atividades produtivas e recuperação de áreas degradadas. O recurso será repassado durante os próximos três anos.